Olá, aqui, amigos, vocês vão ter um caravão de uma série que vai. A segunda-feira é, nas teclas do líder, na guitarra, 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 na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. A segunda-feira é, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. É o som aqui do mundo 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 É que giúva o povo goste Ah, pois é Vem de frente a seu ponto O meuas mãos que assiste ou não Nosso primeiro paixão Foi atrás da igreja Do Marico Pedrão Amor está a sorrir, a tua boca a pedir, e estou na porta também Eu vou-lhes ver e sentar, e para mim poder já, ainda me lembro de lá bem Vamos lá para o perigo, aquele padre jogou, aperta, aperta com ela A banda sempre toca, ouve ouve grita, aperta, aperta com ela A banda sempre toca, ouve grita, aperta, aperta com ela Sim, amor, pois então, que você não se fecha, o peixe vai-te, e vai-te, e vai-te A banda sempre toca, ouve grita, e vai-te, e vai-te, e vai-te, e vaiw A banda sempre toca, ouve grita, e vai lá A CIDADE NO BRASIL 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 O ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas quem será? O pai das crianças Eu sei lá sei lá Eu não estava lá Que será? bei das crianças Eu sei lá sei lá E o que eu estou fazendo? A minha roupa mora uma da sobeira, ninguém diante se derão ainda mora. A minha roupa mora uma da sobeira, ninguém diante se derão ainda mora. A minha roupa mora uma da sobeira, ninguém diante se derão ainda mora. A minha roupa mora uma da sobeira, ninguém diante se derão ainda mora. Mas quem se dá? Mas quem se dá? Mas quem se dá? Ou o pai da criança, eu sei lá, sei lá, ela não estava lá, ela não estava lá. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau.